Olá, muito bom dia. Estamos no primeiro sábado de 2018 e o mês de janeiro é sinônimo de sol, praia e férias, férias escolares, época da família passar um tempinho a mais junta e hora de pensar qual a programação com os filhos, pois criança em casa pede cuidado em dobro, cuidado para curtir o sol, a praia, piscinas e parques em segurança. Os pais ou responsáveis devem ficar atentos, pois muitas crianças sentem um verdadeiro fascínio por água e seja na praia ou piscina, num piscar de olhos, elas desaparecem. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 5 mil crianças morrem no Brasil por ano em ocorrências dentro de casa, por isso nunca deixe as panelas no fogo com os cabos voltados para fora. Medicamentos e produtos de higiene devem ficar fora do alcance. O ponto de vista de hoje traz como tema férias, cuidado redobrado com as crianças. Nossos convidados são o tenente Weber Monteiro, do Corpo de Bombeiros e a psicóloga do Colégio Dom, Tina Neves. Além de dar dicas de cuidados, vamos falar sobre o que acontece com as crianças que ganham liberdade demais durante esse período. Bom dia e sejam bem-vindos ao ponto de vista. Bom dia, Eliana, bom dia a todos. É um prazer, obrigada pelo convite e vamos conversar, vamos destrinchar essas férias tão esperadas pelas crianças. Exato, elas são super esperadas, mas acho que a gente tem os pais, né, ou quem é responsável. Muitas vezes você tem aí avós ou tios que tomam conta, né, dos netos ou sobrinhos, os cuidados que você tem que ter nas férias, né, porque todo mundo quer correr, quer estar, é sentido meio que de liberdade. E aí a gente começa falando da praia, né, que é um lazer, que você não tem custo e muita gente vai, vamos passar o dia todo e às vezes acaba, né, entre uma bebida e outra, liberdade demais, acaba se esquecendo da criança. Tenente, quais são os cuidados? Bom dia, Leandro, bom dia, amiga, bom dia a todos aqui da emissora. É, realmente, nós vamos à praia e esquecemos de que a diversão são das crianças e não é a nossa diversão. Então, os cuidados devem ter sempre é que, primeiro, o mar não é lugar de brincar. Você tem que ter a ideia de que quando você vai à praia, existem os riscos, risco de afogamento, risco de se perder, risco até de ferimentos mesmo, de a criança cair, se machucar. Então, eu sempre digo, por que o acidente acontece? Um acidente acontece? Um acidente acontece onde a prevenção falhou. Então, qual a melhor prevenção? É a informação. E é isso que a gente está fazendo aqui, informar as pessoas que estão dentro de casa, de que quando você vai à praia com a sua criança, a segurança é de um braço estendido. Ou seja, você não pode se descuidar em momento nenhum da sua criança. Até porque ele é o tesouro maior que você tem e que deve ser lapidado no dia a dia. Agora, lembrando que acidente tem faixa etária, né? Então, a criança que se acidenta de dois anos é diferente da criança que se acidenta de doze anos, por exemplo, né? Então, é esses cuidados que a gente tem que sempre ter. Outro dia eu vi uma mãe na praia colocando o seguinte, que ela vai, ela leva os filhos, ela tinha três filhos, mas às vezes também ela levava os sobrinhos, enfim. Ela estava ali mais ou menos com umas seis, sete crianças e o que ela fazia era pulseirinhas, né? Mas uma pulseirinha, sim, que de longe você conseguia visualizar. Era uma forma de você não se perder. Está vendo onde é que está a pulseirinha. E na pulseirinha você tinha o nome da criança e telefone de contato. Era uma pulseirinha de borracha que a criança podia ir para a água que não ia se molhar. Não ia molhar, não ia estragar. Está correto essa dica? Isso, inclusive, algumas vezes o Corbume já fez isso também, a prefeitura também. É porque é uma segurança a mais. Agora, o mais importante é você estar próximo do seu filho, porque isso não vai dar a blindagem. Você coloca a segurança, que é essa pulseira, ela dá a segurança de a criança ser localizada por alguém e chegar aos pais. mas isso não dá a garantia de que ela não pode se acidentar. Porque o risco maior no ambiente desse é o afogamento, né? Tanto é que a segunda maior causa no Brasil é o afogamento. Em primeiro lugar, a queda. Então, o que é que ocorre? Uma criança no meio líquido, qualquer que seja, piscina, praia, já que a gente está falando de praia, existe uma gama muito grande. Por quê? Qual a tendência da criança? Principalmente se ela souber nadar. Ela vai querer nadar na praia. Então, há um risco. Ou usar algum material flutuando, que boi, né? Então, as correntes marinhas, ela pode se afastar. Então, o interessante é que você, pai, você, mãe, que esteja com o seu filho ou com o filho do vizinho, que aí a ressurada é bem maior, que você não o deixe sozinho. Se ele tiver que entrar no mar, que você entre junto, porque a diversão é da criança e não a sua. E são cuidados tão simples, né? Uma pulseira, mas bem importante pra esse momento. A gente está falando até agora dos pais na praia, os pais em algum lugar. E quando a agenda desses pais não bate com a agenda de férias da criança. É mesmo. Então, ao invés das férias ser um momento maravilhoso, se torna um grande problema. O que é que eu vou fazer com o meu filho nesse momento? Vou deixar com quem? Vou fazer o quê? Então, tem mães desesperadas. E quais as opções? Por que você fica? Porque a criança, ela espera, e ela já está, muitas vezes, até pensa assim, quando eu voltar, eu preciso contar o que eu fiz nas minhas férias. Se não tiver aquela velha proposta de fazer uma redação, né? Você tem os coleguinhas pra contar, eu viajei, eu fiz isso, eu não fiz aquilo. E acontece uma frustração quando a criança passa as férias todas, né? Às vezes, quase dois meses dentro de casa, sem ir pra canto nenhum. Mas aí, o que fazer? Olha, eu vejo opções... A gente tem muitas opções. Mas o que eu vejo do desespero das mães, que não estão em férias, é o que fazer. Então, saem loucamente à procura de colônia de férias pra colocar o filho. E aí, entre os cuidados que a gente tem que ter, mãe. Você que vai colocar seu filho numa colônia de férias, procure ver o que eles oferecem. Se as atividades pedagógicas estão compatíveis com a idade da tua criança, se está viável, se realmente vai ter um lazer, um relaxar da criança, um curtir. Porque as férias são extremamente úteis pra criança. Ela precisa desse período de relaxar. Pra relaxar, pra... Passei uma etapa, cumpri uma etapa que foi os estudos longamente, o ano inteiro, e agora eu preciso relaxar. Preciso de férias. A gente, pra quem já fez essa programação, tipo assim, eu vou viajar, as férias já estão programadas, ótimo. E quem não fez? Minha menina diz que é uma premiação, né? Depois do ano letivo, as férias é uma premiação. Então, ela quer fazer realmente algo de diferente. Agora, quando não se programa, é como a colega está dizendo, pode ser que você haja a frustração, né? Porque você realmente tem que saber onde você está colocando a sua criança, a quem está jogando essa insuabilidade, porque a saudade, como é que se diz, o direito legal é seu como pai. Então, você está levando para o lugar. E se o acidente acontecer, como a gente sempre diz no quartel, vai surgir as cicatrizes, né? Eita, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo. Já é tarde demais. E o sentimento da própria criança. Eu sou um peso na minha própria casa. Isso. Ao invés de me receber bem nas férias, não. Eu sou um problema. Então, isso é muito ruim. Hoje, às vezes, pode acontecer muito assim, quando você pensa nas colônias de férias, que tem um custo, né? Sim. E, às vezes, um custo significativo. Isso. Às vezes, se procura muito assim, não, eu vou procurar uma colônia de férias que seja de acordo com o meu bolso. Mas, esquece de analisar os outros detalhes. Exato. Né? A questão da alimentação, a questão da segurança, o que a criança vai passar lá fazendo o dia todo. Às vezes, são aquelas colônias que você entrega na segunda e vai buscar no outro final de semana. Você passa uma semana toda, né? A questão da higiene. Enfim, tem uma série de coisas que devem ser levadas em consideração. Mas, Eliana, é coisa simples. Você pegar seu filho, que eu acho que o problema maior são aqueles pais que a agenda bate com a dos filhos e é um problema ter o filho em casa. Por quê? Ele não vai estreitar uma relação com esse filho. Ele não vai curtir esse filho em casa. Vai ser realmente um problema. Às vezes, a gente fala assim, por que você vai fazer com o seu filho? Parece-se assim, tão cruel. Porque é o seu filho que você vai fazer com ele. Mas é uma realidade. Se você está de férias, acredito eu que as pessoas fizeram uma certa programação. Mas se você trabalha, não tem como sair de férias, ou se as suas férias foram menores, né? Você só conseguiu tirar na época do Natal, ano novo, viajamos, voltamos, coisa e tal. Aí fica a pergunta. Isso. Eu acho que, parentes, para a casa da avó, toda criança gosta de ir para a casa de avó. Vó mima muito criança, né? Então, assim, parentes... O que os pais dizem não, os avós dizem sim. É, mas a história da casa da avó, é mais ou menos isso. Apesar de que hoje a gente tem um paralelo aí com os jogos eletrônicos, com os celulares e tudo, que fica um pouco distante disso. Mas, assim, ainda assim, são pessoas afins, é família ainda, do que você pegar o teu filho, é colocar em algum lugar que você não sabe nem como funciona, quem são os profissionais. Isso é muito sério. E se a gente também for pensar que a gente não fez uma programação por questões financeiras, a gente tem tanta coisa na cidade que a gente pode curtir. Eu ia colocar, por exemplo, assim, a gente fala em praia porque, assim, tem um custo... Ah, você vai tomar um refrigerante, vai... Às vezes, muitas pessoas levam da sua casa, né? Então, você acaba não gastando nada lá na praia. Então, é um custo baixo. Mas você pode fazer outros passeios pela cidade, passear o dia todo ou uma tarde toda, né? E quase que é custo zero. Exato. Outro dia, eu conversando com o meu filho, que é a minha filiada, e aí eu disse, a gente vai fazer um piquenique. Eles olharam para mim, cara, assim, desconfiado com o piquenique. Mas foi muito divertido. Muito divertido. A gente foi para uma praia, em Tamaracá, e, assim, foi muito divertido. E o custo muito baixo. A gente levou refrigerante, a gente fez... Então, é a criatividade despertada nas crianças que faz eles gostarem. Eu estava conversando, antes de entrar aqui no programa, com a colega, e ela falou que pegou uma caixa de papelão, cortou e fez um castelo, e estava ali a brincadeira. Mas aquele pai que realmente vê a criança como um problema nas férias, aí tudo vai ser um problema. Mas quando a gente vai brincar, está disposto, disponível para brincar com a nossa criança, aí as férias já tomam outra tomalidade. Agora, é fundamental esse período, porque até uma forma do pai ou da mãe poder conhecer, interagir melhor com o seu filho, e no futuro, depender da idade dele, no futuro não ficar assim, não o conheço, não sei quem são os amigos, não sei quem são os amigos, tem aqueles problemas, meio da relação. Se chega nessa época, ele tem lá os seus 10, 11, 12 anos, e você literalmente para aí, vamos conversar, vamos brincar, o que você faz, seja num cinema, seja, traga a sua turma aqui para casa, vamos passar o dia, o apartamento, a casa, vai virar uma bagunça, mas não interessa, é a oportunidade de você conhecer melhor os amigos, os colegas, os seus filhos. É uma oportunidade de estreitar a relação pai-filho, responsáveis, desse afeto com o filho. Então, ao invés de você ver como um problema, você aproveitar esse momento, porque a vida já é tão corrida. A gente vê crianças que estão no integral, lá no colégio, e elas chegam cedo, seis e pouca da manhã, e saem quase sete da noite. Que horas que você vai conversar e ter um momento com o teu filho? Muitas vezes o pai chega além desse horário, né? Exato! Sete horas da noite, ainda tem... E às vezes a criança já saiu de manhã, ou seja, praticamente os pais viram um turista do lar, e a criança, a não ser final de semana, que vão ver os pais, né? Então fica difícil essa relação, realmente. E a afinidade, né? E esse carinho, você não impõe, não implanta, né? Isso aí realmente tem uma conquista. É uma construção, o que a Liana estava falando, quando chegar aos 12 anos para ter essa conversa, é algo que você já vem construindo. De manter uma relação legal com o filho, de afeto, de confiança, de proximidade. Férias, gente, não é só assim, ah, brincadeira, férias, lazer, não. Ela tem um motivo, tem um porquê. Olha, e você, o que vai fazer com os seus filhos durante as férias escolares? Você já se programou, tá aí, né? Pensando o que fazer. Nós fizemos essa pergunta pelas redes sociais e teve internauta que afirmou estar aprendendo a ser pai. Outros disseram que os filhos estão assistindo mais televisão com idas ao parque nos finais de tarde. Há quem deixe os filhos com os avós e outros internautas responderam ainda que a missão, uma missão quase impossível e que a opção foi buscar ajuda nas colônias de férias. O ponto de vista volta já já. De volta ao programa, esta semana estamos falando sobre férias, cuidado redobrado com as crianças. Nossos convidados são o tenente Web Monteiro do Corpo de Bombeiros e a psicóloga Tina Neves que é do Colégio Dom. Veja só, a gente falava da pesquisa que a gente fez pelas redes sociais e as pessoas falavam assim, olha, eu estou deixando mais tempo para assistir televisão, mas tem aqueles também que agora eu estou dando um tempo a mais para que meu filho fique na internet, fique no computador, fique nos jogos eletrônicos, até que ponto tudo isso é realmente saudável porque você passa o ano inteiro de uma disciplina explicando o porquê e de repente chega nas férias é meio que assim, liberou geral. Isso realmente, Tina como psicóloga, isso é bom ou é prejudicial para a criança? Eliana, todo exagero traz prejuízo, tá? A gente precisa quebrar realmente essa seriedade da rotina, ele não está mais na escola, ele está de férias. Então pode sim, dormir mais tarde, passar mais tempo no computador, não tem problema nenhum, dá até um alívio dele sentir, eu estou realmente em férias. Agora, exagero, a criança passar a madrugada toda acordada, dois dias, três sempre, a gente tem que ter cuidado com isso, mas essa quebra dessa rotina, dessa rigidez, é muito bom, ele vai sentir que realmente está de férias. Está de férias. Tenente, a gente viu quando a gente volta assim, dentro da função do papel muito do corpo de bombeiros, nos últimos acidentes que nós tivemos em praias e alguns até em piscina, que às vezes um familiar, o pai ou a mãe, ou às vezes o irmão falava assim, olha, ele não sabia nadar. Então, às vezes, você se aventura, deixa, está brincando só ali na onda, ou então vem uma corrente e depois você fica, não sabia nadar. Nessa época, não é se de repente esse é uma oportunidade, o pai que sabe nadar ou o filho que não sabe, nós moramos numa cidade, é um litoral, de de repente assim, uma dica, eu vou ensinar meu filho a nadar, vamos para uma escolinha, na piscina de um clube ou na piscina do próprio condomínio. É, seria bastante interessante que o pai, além de ter essa aproximação com o filho, realmente, seria interessante que todas as pessoas soubessem nadar. Agora, isso não é o fator, como é que se diz, predominante de você dizer, eu não vou me afogar, porque você pode ter outros fatores. O interessante é que você conheça aquele meio líquido. Por exemplo, se eu vou à praia, qual o profissional adequado para eu saber o local onde eu posso tomar banho com segurança? O guarda-vida, porque ele está naquele ambiente todos os dias. Se eu vou à piscina, se não tem nenhuma identificação de profundidade, se não tem nada que identifique, o que é que é correto? Se o pai está com o filho, o próprio pai vê, porque tem piscina que ela dá uma descontinuidade de profundidade. Ela não há uma barreira física. Tem locais que há uma barreira física, separando o que é de criança e separando o que é de adulto. Então, tem piscina que não há. Então, é interessante que o pai, ele primeiro, ele verifique isso, porque ele é a segurança do filho, além de que realmente ensina a nadar, que você tem essa proximidade, porque, lembrando, na piscina, qual o meu refúgio caso eu esteja sofrendo um afogamento ou uma iminência? As bordas. Na praia, o que é assim que eu posso fazer? Primeiro, se alguém estiver se afogando, eu não posso chegar, mesmo que eu saiba nadar, que eu tenho, não posso chegar próximo daquela pessoa, porque ela vai me agarrar, porque é o... Ela está no desespero, o suspiro do socorro, porque ela vai te agarrar, porque ela quer sair daquela situação de caos, né? Então, ela vai te agarrar. Então, se você tiver algum objeto, se você tiver algo que possa oferecer para ela, para que ela saia, e não você se aproximar dela, porque ela vai te agarrar. Isso na piscina, isso na praia. Agora, na praia, lembre-se que você tem corrente, tem corrente. Então, se a criança estiver com algum objeto que boi, que ela tenha algum, algo que esteja com ela, lembre-se que essas correntes... Então, o ideal, por exemplo, se não na praia mesmo, ou na piscina, a criança, ela, principalmente nessas piscinas que não tem aparelho de visório, ou que não é simplesmente separado, essa piscina para adulto, essa piscina para criança, que a criança use um colete... Colete, não confie muito naquelas boias de braço, porque ela pode realmente furar, e aí há o acidente. O colete... Quanto mais você tiver material de segurança para a criança, mais você terá um... Como é que se diz? Um bloqueio para o acidente. Porque, na verdade, o acidente acontece onde a prevenção falhou, quer seja humana, quer seja física, ou seja, ou associada, né? Porque não adianta você ter um equipamento que não funciona, que às vezes pode ocorrer isso. Ou você ter um homem que ele não está treinado para o atendimento. Então, o acidente é isso, é uma ação que é involuntária e que se não tiver a prevenção, com certeza você vai ter o grau aumentado ou não. Porque o que é que ocorre? Quando alguém intervém no acidente, a intenção daquele que tem o conhecimento de intervir é de minimizar ou neutralizar o acidente. Por exemplo, uma criança está na imunência de afogamento. Se você retirou a criança e, sim, e a partir daí o que deve ser feito, aí entra os primeiros socorros. Se a pessoa não tiver conhecimento, por mais que o socorro seja próximo, você pode ter uma evolução do quadro clínico daquela criança. Por isso que é interessante, foi para qualquer meio líquido os materiais de proteção, como foi bem dito aqui, o colete, a boia, o que mais ele tiver de segurança é importante. Além de ir no raso, criança, por exemplo, foi à praia, principalmente de boa viagem, não precisa aquelas barreiras, aquelas barreiras naturais que formam praticamente piscinas naturais, que a criança também... Mas que você esteja presente. Se é na piscina, se é na... Não saia da sua visão. É, não saia da sua visão. Porque o que é que ocorre? Para você, adulto, a água no joelho, talvez você dê que está raso. Mas para a criança, dependendo da estatura, para ela estar mais do que suficiente para o afogamento. Então você tem que estar com a criança. Ô, Tenente, que dica o senhor pode dar para a gente? Imagina aqueles pais que não estão em férias e as crianças estão em casa com alguém. Os cuidados em casa, porque são tantos acidentes em casa também. É. Em casa, eu sempre gosto de dizer o seguinte, existem as zonas, né? Aí vocês irão identificar rapidinho a zona quente. Onde é a zona quente na minha residência? Cozinha. Cozinha. Sem sombra de dúvida, porque você reúne vários elementos. Você reúne queimadura, você reúne choque elétrico, você reúne cortes, né? Uticílios domésticos, faca, tem tudo lá, cortando. E já houve um acidente na qual a mãe deixou a batedeira ligada, né? A criança foi, ligou e colocou na boca, quebrou os dentes todinho. Então, é essa... Porque o seguinte, acidente com criança que tem hierarquia e faixa etária, né? Hierarquia dos acidentes. Aquilo que mais acontece, né? É a hierarquia dos acidentes. E a faixa etária? Aquilo que a criança se desperta. Porque a criança, ela vai aonde algo que o chama a atenção. Além de os pais serem o referencial. Porque se eu faço algo na frente da minha criança, e é algo que, se ela utilizar, ela se acidenta. Quer um exemplo? Eu estou morrendo de dor de cabeça. Eu já ouvi demais isso. Estou morrendo de dor de cabeça. Ah, vou tomar esse comprimido que vai passar. A criança está ouvindo. E muitas vezes, esse teu analgésico é colorido. Aí a criança está do lado. Eita, a mamãe tomou, passou, é bom. Se ela melhorou, porque é bom. Aí vai e vai tomar. Acessibilidade, né? Primeiro, a acessibilidade. São os remédios. São os remédios. Então, o primeiro ponto é você mapear a sua casa. Aquilo que você pode criar como barreira de proteção. Primeiro que cozinha no lugar de criança. Você, um gradil, janela, se você tiver janela, também gradear. Outro lugar que a criança gosta porque faz festa. Banheiro. Mas lembre-se que a criança pode se acidentar no banheiro. Pronto. Eu estava lendo recentemente na internet, a mãe trocando a criança fralda. Sabe o que a criança fez? Botou o... Como é o nome? De botar as roupas? O finete. Qual foi a segurança? Não, é o... Cabide. Cabide. Colocou o cabide na boca. Aquele cabide de criança. Quer dizer, outra colega minha tomando café, a criança meteu a mão no café. Então, são essas acessibilidades. São essas facilidades que você permite e o acidente acontece. Muitas vezes, nessa época, que se você fala assim, não, hoje, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, as crianças vão vir para a minha casa. Ah, nós vamos todo mundo para a cozinha. Vamos fazer brigadeiro. Vamos fazer sanduíche. Que é uma aventura, né? Que é uma aventura a criança poder mexer. Olha, como é que eu faço brigadeiro? Eu tenho que... Posso mexer um pouquinho? Pode, vai mexendo. O adulto tem que estar presente, mas a criança tem que entender que ela só vai poder fazer aquilo com o adulto junto. Supervisão. Porque se de repente ela for, eu já sei como é que faz. Mamãe não está em casa, mas eu vou fazer brigadeiro, olha o risco de você ligar o fogão, né? De você ir abrir uma lata ou cortar ali o potinho dos produtos, né? Para poder fazer esse brigadeiro e acontecer um acidente. Porque ela já participou uma vez, ela já viu, ela acha que é fácil fazer. Mas corre o risco. Existem até os cursos, né? Os cursos voltados para as crianças. E realmente é um risco. Porque os pais, quando ensinam, e às vezes dizem o não, e muitas vezes o não para a criança fica muito abstrato. Porque não compreende. É, fica difícil essa leitura. Então, na verdade, é supervisionar. Então dizer que só quando os pais estiverem presente. Porque realmente é uma diversão. É muito. Mestre Cuca. É. E quer ver uma coisa que as crianças gostam demais, demais mesmo, é a pipoca no forno de microondas. Mas que é um risco. Porque você vai estar lá utilizando a energia, você vai estar lá acionando os botões, você vai estar lá botando a pipoca lá. E às vezes uma cadeira para poder ter acesso a isso. É, porque na verdade esses equipamentos tem que estar fora do alcance. E se você põe uma cadeira, puxa uma cadeira, quem tem aquela escadinha na cozinha, que é que assim eu posso pegar o microondas, ou eu posso pegar um copo, ou eu posso pegar uma coisa que esteja muito mais alta. É, do que... Eu não sei se vocês recordam, eu li na internet já faz um tempo isso. Uma certa secretária, ela não sabia ler. Então, existe colírios que você coloca na geladeira. Isso. Assim como o super bonde. O comum é a gente botar na geladeira. Então, a secretária lá confundiu o colírio que era para colocar no olhinho da criancinha e colocou o super bonde. Super bonde. Então, é essas leituras que não é só com as crianças, é todas as pessoas que convivem com você na residência. Na residência. Olha, a gente está chegando ao fim do programa, infelizmente. Mas eu preciso fazer uma pergunta, porque a gente fala dos cuidados que os pais têm que estar atentos, que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Mas também o pai, ele tem que ter um voto de confiança de que tudo aquilo que ele já ensinou nas férias passadas ou ao longo de toda a vida, a criança começar a ter um pouco de liberdade e começar a andar com as próprias pernas, ser um pouquinho independente, é claro, independente da faixa etária. não é bem assim que ocorre, a gente vai dando essa liberdade de acordo com essa maturação emocional da criança. Então isso é fantástico, faz parte do processo de crescimento, que os pais têm que acompanhar isso. Exato. Eu sempre digo o seguinte, que está na palavra de Deus, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então, e a criança, quando ela é educada, mesmo que ela se envelheça, ela vai, não vai se desviar. Porque o que é que ocorre? Na verdade, é que a gente trabalha muito com a disciplina consciente. É você, se você trabalha prevenção com a criança, adolescência, com certeza ela vai ser um adulto prevenido. Ela vai ser um adulto que vai ter uma visão diferenciada, né, sobre aquilo. Porque a gente gosta muito de rotular acidentes para o local. Dizer assim, eita, acidente de trabalho, eita, isso aqui só pode acontecer. Não, acidente, em qualquer lugar que pode acontecer. pode acontecer. No próximo sábado, nós estaremos de volta às sete horas da manhã. E você pode participar dando sua opinião e enviando sugestões de temas. Para rever o programa de hoje, acesse o site www.tvtribunap.com.br ou deixe o seu recado em facebook.com.br Programa Ponto de Vista. Uma ótima tarde para vocês. Aliás, um dia maravilhoso de sábado. Aproveitem a noite, o domingo, e a gente se encontra na semana que vem. Até lá.